Música Solta a voz São Bernardo Confirma São Bernardo Música 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 Eu quero uma salva de palma Para esse guerreiro aqui Eu quero uma salva de palma Para o nosso candidato Eu quero receber aqui a frente Junto com ele A nossa futura primeira dama Ela que tem sido uma guerreira Ao lado desse homem Vem batado na vitória Ela um homem já ouviu Música 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 Eu quero que vocês Eu quero que afirmar aqui Eu quero que a foto oficial Nesse casal Que vai receber o povo de São Bernardo A partir do dia 1º de janeiro Então eu quero que eles virem Para vocês Joga a bandeira para cima Para a gente fazer Uma foto Uma foto Robert